Vamos até Pontal do Paraná, onde acontece hoje o primeiro dia do júri popular do caso Isabelle Cristine, a jovem youtuber morta em 2018 depois de ser atingida por um tiro na cabeça. O réu do caso é Everton Vargas, acusado de assassinar a jovem. O júri acontece no fórum de Pontal, portanto, desde hoje de manhã. Quem está acompanhando esse caso por lá desde cedinho hoje, já participou do Voz do Litoral também, está preparando material aí durante todo o dia, é o repórter Michel Moreira, que inclusive acompanha esse caso, né, Michel, desde quando tudo aconteceu lá em 2018, você vem trazendo também as atualizações dessa grande espera por justiça. Gostaria que você começasse aí falando para a gente hoje como é que foi esse primeiro dia, quem que já foi ouvido também aí nessas primeiras horas de julgamento. Boa noite para você. Olá, Rafa, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente desta terça-feira histórica aqui no Litoral do Paraná. O Litoral do Estado, os moradores da região estavam esperando por esse dia, estavam esperando por esse júri popular, uma jovem de 14 anos de idade que foi então assassinada com tiro na cabeça aqui em Pontal do Paraná no dia 14 de fevereiro do ano de 2018. Então, pouco mais de seis anos após este crime, o Tribunal do Júri acontece aqui na cidade de Pontal do Paraná. Júri este que já foi remarcado por outras duas vezes, em março e também outubro de 2022. Agora, de fato, acontece aqui na cidade de Pontal do Paraná e é um dia realmente bastante tenso, um dia bastante nervoso aqui no município. Eu estava lá dentro agora há pouco do plenário acompanhando esse julgamento e muitos embates, viu, Rafa? Principalmente entre Daledone, Cláudio Daledone, ele que é o advogado de defesa do Everton Vargas, com o promotor de justiça, que é o representante do Ministério Público, que está também participando desse julgamento durante esta terça-feira aqui no Fórum de Pontal do Paraná. Duas testemunhas já foram ouvidas durante todo o dia, durante este tribunal que acontece. Primeiramente, a delegada de Polícia Civil, a doutora Vanessa, que estava no plantão durante aquela madrugada do dia 14 de fevereiro de 2018. Ela foi interrogada, onde passou diversos detalhes de passo a passo da investigação, a reconstituição do crime também, que aconteceu no dia 22 de fevereiro também do ano de 2018. Terminou agora há pouco, inclusive, o interrogatório da segunda pessoa, a segunda testemunha aqui dentro do Tribunal do Júri, que seria então o policial militar que estaria de folga. Os tiros aconteceram na frente da casa desse policial. Inclusive, ele teria cedido imagens de câmera de segurança para a Polícia Civil. Essas imagens mostravam, inclusive, os disparos sendo realizados do carro onde estavam os irmãos Vargas, na direção do carro onde estava Isabelle Cristine e sua família. Agora há pouco, teve uma pequena pausa e começou agora a terceira pessoa que está sendo interrogada também de nome Mateus. É apenas a terceira pessoa de um total de 10 que serão interrogadas, mais ainda o réu, que deve ser interrogado somente amanhã, aqui na cidade de Pontal do Pará. Então, é um júri muito difícil, um júri realmente bastante nervoso, que em passo a passo ele vai acontecendo aqui na cidade de Pontal do Paraná, como eu disse, com diversos embates, principalmente na defesa do réu com, então, o promotor de justiça que também participa desse julgamento hoje por aqui, Rafa. Obrigado. Obrigado.